Cara, vamos supor que você fez ali a prospecção e fechou, seja um cliente de high ticket ou um de um ticket normal. Quais são os principais pontos que você analisa em uma conta de Instagram quando você fechou com um cliente? Cara, o principal ponto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é se esse Instagram tem seguidores comprados, velho. Porque não há milagre que um social media faça que resolva problema de Instagram com seguidor comprato ou seguidor de sorteio. Não tem, velho. Tu pode fazer o que você quiser. Tu pode, sei lá, botar teu cliente pra plantar bananeira, sacou? Não tem como. Não resolve. Já era. Tá condenado. Pode apagar e criar outro. Ah, Valter, mas tem estratégia X que aí eu vou removendo seguidores, velho. O próprio Instagram vai te achar horrível, vai achar que você é, sei lá, um boot, qualquer coisa errada. Porque qual é a lógica de alguém apagar, sei lá, 10 mil seguidores? Sacou? Qual é a lógica? Não faz sentido. Então, condena esse Instagram, desativa ele, cria um novo e começa de novo. É a melhor opção que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu analiso sempre é isso. Se o cliente tem seguidor comprado. Existe uma ferramenta chamada UpFluence, que ela te dá um dado assim. E é uma extensão que você instala no Chrome, você consegue já dar uma analisada nisso. E aí você consegue ver quantos seguidores fakes aquela conta tem. E ela consegue ser bem fiel assim. Ela consegue te dizer bem legal. Então, sei lá, tu foi analisar na UpFluence, tu viu lá que tem 80% dos seguidores verdadeiros? Véi, corre que é cilada. Tem alguma coisa muito errada. 20% fake é muito. 20% fake é tipo muito. Mano, é muito mesmo assim. Porque o Instagram vai te entregar pra... Se tu tem um engajamento muito top, te entrega pra 10. Imagina o quanto... Nossa, é verdade. Imagina o quanto tu vai ter de problema pra entrega nisso, sabe? Tipo, não vai funcionar direito. Cagou, já era. Não tem mais pra onde correr. Condena e cria outro. Se você criar um outro e já no começo, você já vai começar a ter mais resultado que esse de seguidores comprados. É um fato. Então, é melhor condenar esse perfil logo. Outra coisa que é muito importante analisar. Se aquela conta segue muitas pessoas. Uma conta que segue mais de 1.500 pessoas, ela também é uma conta condenada. Por quê? Que você segue. É praticamente impossível que você acompanhe 1.500 pessoas no Instagram. Quando você segue essa quantidade de pessoas, o próprio Instagram começa a enxergar você como uma conta spam. Caramba. E ele não te sugere... E ele não te sugere... E ele não te sugere conteúdo mais, conteúdo bom, conteúdo direcionado. Ele não consegue sugerir pros seus seguidores o seu conteúdo porque ele não entende do que se trata bem o seu perfil. Porque você não tem padrão. Então, por exemplo, se você é social media e segue qualquer tipo de perfil, muito provavelmente você não vai ser recomendado como social media pra pessoas que precisam de um social media, sacou? Porque, tipo, tu tá bagunçando teu algoritmo inteiro. Então, impacta, assim, na tua entrega até quem você segue. O que eu acredito muito que seja ideal ser feito é, realmente, dar um limpa nas pessoas que você segue. Dar um limpa. Você não vai ver, sei lá, puxa aí uma Ana de Ordes da vida. Ela não segue, sei lá, se segue 200 pessoas, tu vai ver que é muito. Pega um Tiago Negro. Se ele segue 500 pessoas, vai ser muito. Entendeu? Então, para pra pensar. Não faz sentido tu seguir 1.500 pessoas. Tu não consegue acompanhar nem 10. É verdade. Quando tu abre o Instagram, tu pulou 10 stories, tu já cansou, velho. Tu não vai, de forma alguma. E aí, o Instagram te identifica como uma conta suspeita. E aí, isso é importante. Existe uma outra ferramenta de análise de rede social. Tô, pô, fazendo altas públicas. Mas não é público e paga, sacou? Inclusive, essa ferramenta dos Estados Unidos não tem contato com essa galera. É porque ajuda muito no dia a dia. Então, não vou falar o nome da ferramenta depois, enfim. Mas essa ferramenta, ela consegue analisar profundamente o Instagram das pessoas e me dizer quais são os seguidores verdadeiros, os seguidores falsos e os seguidores suspeitos. Ah, vai dizer que se você quiser saber o nome dessa ferramenta, precisa comentar aqui. Eu quero saber o nome da ferramenta. Boa. E aí, essas pessoas que são consideradas seguidores suspeitos, são pessoas que seguem mais de 1.500 pessoas. Olha só. É isso. Então, eles são considerados pessoas que são audiência que não serve muito. Agora, assim, você... Baseado nisso que você disse, né? Que você analisa quais são os primeiros pontos que você analisa. Não sei se tem mais algum que você analisa. Cara, tem bastante, assim. Só que... Uma outra coisa que dá pra... Que a gente analisa logo quando a gente começa. Primeiro são esses dois pontos, que são as primeiras correções. Outras correções que a gente analisa bastante é... Questão de bio. Muita gente não tem uma bio profissional ou uma bio estratégica. Pega a bio ali e coloca número, por exemplo. Velho, teu número já tem um botão chamado contato. Tu não precisa repetir teu número na tua bio. O Instagram criou isso pra você. Dá vontade de falar bem assim. Velho, calma. O Instagram criou isso pra você. Não, mas é porque eu tenho um WhatsApp. Beleza, ele tem um botão chamado WhatsApp também. No próprio perfil. Tu não precisa anotar na tua bio isso. Então, aí tu vê essas questões, né? Estrategicamente, pensando ali num SEO de Instagram. Tu pensa um pouco no arroba, tem que ser um pouco estratégico no próprio nome. Então, por exemplo, se uma empresa chama Casa Decoração, certo? Casa Decoração. No nome, você não vai repetir. Casa Decoração. Pra quê? Você já tá no arroba. E já dá pra entender isso. Dá no nome, estrategicamente, seria interessante que você colocasse bem assim. Loja de decoração em Brasília. Sim. E aí, quando a pessoa bota na lupa, ela te acha. É como se fosse a headline que complementa a Thumb no YouTube. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, é muito importante que você tenha um pouco dessa visão. E aí, depois, você dá uma analisada ali também nos destaques, né? Pra ver se tá atualizado, se não tá atualizado. Se precisa melhorar, o que tem pra fazer. As abas do próprio perfil. Se já tá, enfim, criando conteúdos ali, né? Se você vê que aqueles conteúdos são estratégicos. É ótimo quando você fecha contratos com alguma empresa que já cria conteúdo. Porque daí, tu tem muito dado anterior. Tu consegue analisar dados anteriores. Saca? Tipo, tu consegue ver posts que viralizaram, posts que geraram muito seguidor. Post que gerou muito alcance. Post que gerou muito salvo. Post que gerou muito like. Tu consegue repetir padrões de ideias de conteúdos e formatos. Então, fica muito mais fácil de você criar conteúdo pra uma empresa que tenha um certo histórico. Agora, quando é começando do absoluto zero, aí tu faz um alinhamento de expectativa logo no começo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu chamo de etapa de pré-frame. Logo no começo, depois que eu faço um diagnóstico com o cliente, eu viro e falo bem assim. Cara, essa tua conta, ela vai dar um pouco mais de trabalho. Vai demorar um pouco mais pra gente ter bons resultados. Porque você nunca postou nada. Seu algoritmo não tá educado, pra que tipo de pessoa tem que entregar seu conteúdo? Então, vai levar um certo tempo pra gente criar conteúdo e insistir nisso pra dar resultado. Você tá pronto? Tô pronto. Então, é isso. Você quer ter resultado muito rápido? Além dos conteúdos, a gente tem que impulsionar esses conteúdos. Criar anúncios que aí a gente consegue fazer uma mídia mais interruptiva. A gente consegue chegar na pessoa. Então, a gente força a pessoa a ver a gente. Então, se você espera, tem uma expectativa orgânica, realmente vai demorar um pouco. Agora, se você já é uma conta muito grande... Exemplo. Se eu fosse atender o Tiago Nigro, a primeira coisa que eu ia fazer era pegar o Instagram dele e entrar no Insights e ver todos os posts que geraram muito alcance, muito seguidor, muito salvo, muito like. E ia fazer uma sequência de conteúdos readaptando todos esses posts. Com temas parecidos, com formatos diferentes ou repetindo o mesmo formato. Esse talvez seja o destravar de muitas contas aí no Instagram. Tem muita conta no Instagram que tá travada, que não tá ganhando seguidor. Só que tem um histórico de conteúdo legal. E aí, você entra no Insights, você vê esses posts, vê padrão. O que esses posts têm que eles viralizaram e por agora não tá viralizando mais? O que eles tinham? O que acontecia? Por que dava muito resultado e agora não dá mais? E aí, tu vai conseguindo entender o tipo de conteúdo que funcionava muito e você repete eles. E assim, você não precisa repetir exatamente o mesmo conteúdo. Você pega o estilo, sei lá, 10 coisas pra se postar no Story. E agora você pega 10 ideias de Reels que você deve postar. Legal. Entendeu? Que tem uma similaridade? Sim, bem próximo. Mais ou menos isso. Como você pode ver, aqui atrás de mim, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso pra vender todos os dias, Se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje pra vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático, e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar te falar com ninguém. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo.